Olá, eu sou o Vini Gran, apresentador do Caixa Preta. Um projeto que tem como objetivo celebrar o mês da consciência negra. O nosso programa teria estreia hoje nas plataformas da Panflix. Porém, mais uma vez, o racismo nos impede de fazer algo. O assassinato de João Alberto. 43 anos, no estacionamento de um supermercado Carrefour, lá em Porto Alegre. Um homem negro, espancado por três homens brancos. Dois seguranças na unidade e um policial, que deveria estar lá para protegê-lo. Em decorrência dessa situação, não sentimos vontade em comemorar uma data tão importante. Hoje é dia de luto, porque quando um dos nossos se vai, perdemos uma parte de nós mesmos. E para nós, brancos, fica a pergunta e fica a reflexão. Qual é o nosso papel dentro dessas pautas? Se um caso como esse de hoje não te causou revolta, não te causou indignação e, especialmente, impulsionou a fortalecer uma luta antirracista, A gente precisa conversar. Em decorrência do que houve hoje com o João Alberto, não lançaremos o Caixa Preto. A nossa série será lançada no dia 23 de novembro, na segunda-feira, às 12 horas. Nesse meio tempo, eu convido você a refletir tudo aquilo que o racismo nos faz e, principalmente, como ele nos prejudica, atrasa e mata os nossos corpos. Muito obrigado pela compreensão. Vidas negras importam. A nossa série será lançada no dia 23 de novembro, na segunda-feira, às 12 horas.